Você começou aqui abrindo o Pipoca Ágil, dando uma ótima introdução, né, que a gente precisa falar de agilidade para as pessoas que não são do ágil, porque falar de agilidade para o ágil é mais fácil, então a gente precisa falar de diversidade para as pessoas que não conhecem diversidade, quando eu converso com pessoas que já sabem, elas respeitam, elas entendem, elas compreendem, então, assim, acho que quanto mais a gente espalhar esse tema, esse assunto, mais as pessoas vão estar preparadas para ter um diálogo, no mínimo, né. É, o preconceito, a sociedade é muito preconceituosa, mas a tendência, eu acho que é a renovação das gerações, né, eu acho que daqui a, por exemplo, hoje em dia eu conheço um casal, né, de amigos meus, quer dizer, o meu amigo casou-se com um camarada já tem um tempo, eles adotaram duas crianças, dois irmãos, tá, e eles, né, estão, assim, muito felizes, eles formaram a família, tá, tinham duas, eu achei bacana, porque eles fizeram a adoção, tá, muito bacana, ele saiu matéria em jornada, porque ele é ligado à publicidade, ao jornalismo, né, vamos dizer assim, ele foi jornalista há muito tempo na Globo, tá, e ele saiu da Globo, mas eu vejo bacana a evolução enquanto família, pois quantas crianças estão órfãos, né, querendo uma adoção, e casais, né, que eles são do mesmo sexo, né, vamos dizer, tanto mulheres como homens, né, e adotaram, eu acho bacana esse tipo de atitude, e isso tá muito mais normal do que era um tempo atrás, e as empresas e as pessoas estão do seu lado ali trabalhando, elas têm que se adequar, é que o negócio, o mercado tá muito...